Em 8 de junho de 1940, afundava o porta-aviões inglês HMS Glorious. O fim desse navio, que era um encouraçado na Primeira Guerra Mundial, tendo sido então convertido a porta-aviões por conta do Tratado de Washington, foi a vaidade e desejos de um comandante experiente e veterano da Primeira Guerra Mundial, mas com um histórico controverso. Guy Dolly Hughes, então comandante do Glorious, dias antes teve um desentendimento com o chefe do grupamento aéreo embarcado no navio. O comandante J.B. Hell, o qual alegava que vinha recebendo ordens esdrúxulas para atacar alvos, os quais suas aeronaves não eram preparadas. Assim, o comandante do Glorious resolveu levar seu subalterno à corte marcial em escapa-flow, e para isso pediu permissão e conseguiu autorização para suspender escoteiro com dois contra-torpedeiros como escoltas. Encontrando então os encouraçados alemães Guinnessel e Schoenhorst, estes algozes do Glorious.